Galera, finalmente eu aprendi lá no Pixel Papercraft, e essa é a parte 2, porque a parte 1 ficou um pouquinho meio preto. Então galera, aqui ó, galera, olha aqui ó, pra montar, é exatamente desse, essa parte preta não precisa. Galera, só faltam essas partes aqui, assim galera. Então, deixa eu montar ele tudo, e eu vou te mostrar o resultado, daqui eu volto com vocês. Galera, voltei aqui, foi muito difícil galera, como ficou o resultado? Galera do céu, parece um bichinho, mas só que eu mostrei o nome. Pera aí, então, me deixem o nome desses bichinhos nos comentários, então. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, já deixem um metro dedo no like, espero que vocês tenham gostado, e até mais. Falou, bem, e pá!